Oi! Meio de 15, porque eu sou feliz. E você aí em casa, é feliz? Pois é, com certeza você é muito feliz, porque você, ó, tem o papai do céu cuidando de você, tem uma família abençoada, tem amigos, não é verdade, gente? E temos a possibilidade de fazer diferente todos os dias. O que que te faz aí um pouquinho menos feliz? Vamos dizer assim, não vamos nem falar infeliz. Um pouquinho menos feliz. O que que é? Você tem que identificar isso direitinho pra você correr atrás do que você precisa, do que você procura. Você fala, ah, Mir, eu não sou feliz porque eu tô desempregado. Então vamos lá, bora lá fazer um currículo legal, vê o que tá de errado nesse currículo, vê aonde você não foi ainda, dá uma olhada, pensa direitinho, puxa, não fui em tal lugar, será que eu tô na área certa, será que eu tô buscando o caminho certo, será que eu tenho dom pra isso, será que eu tô procurando esse emprego porque eu tô feliz, porque eu quero trabalhar nisso com o meu coração, ou porque eu só tô acostumado a fazer a mesma coisa? Hum, quem sabe não é a chance de você mudar de vida e fazer aquilo que te realiza. Tanta gente faz isso, né? A gente vai falar de carreira hoje, a gente vai falar de profissão. Será que existe profissão de homem e profissão de mulher, gente? Antigamente tinha muito isso, né? Certas profissões eram somente exercidas por homem e outras somente por mulheres. Ou melhor, mulher geralmente ficava em casa, né? Antigamente nem trabalhava. Será que hoje em dia é assim ou qualquer pessoa pode fazer aquilo que é habilitada? Pois é, vamos conversar sobre isso e também sobre uma síndrome, uma doença, vamos entender um pouquinho? Mão, pé e boca. Os papais e as mamães têm que ficar espertos aí, porque olha, tem vários casos na nossa região e a gente vai entender, tá? Exatamente o que é, se é uma doença, se é uma síndrome, se é contagiosa, quais são os cuidados que a gente tem que ter, ok? E hoje o que que é? É quinta-feira e hoje tem presente do SBT e você pra você aí de casa. Você pode ganhar uma caneca com a sua caricatura igualzinha essa daí que você tá vendo, ó. Gostou? Ó que lindona. Pode pôr a foto do seu filho, pode ser a sua. Você tem que fazer o seguinte, é só ficar ligado no programa todinho. Uma palavra em cada bloco vai aparecer uma palavra mágica aqui embaixo, ó. Você vai anotar certinho essa palavra, vai formar uma frase, tá? Essa frase você manda pra gente no terceiro bloco com o seu nome, com a cidade que você mora no nosso WhatsApp aqui, ó. Já grava aí no seu celular o WhatsApp do SBT e você. Mandou a frase pra gente direitinho, com todos os seus dados corretos, a primeira pessoa, a mais rápida, vai ganhar a caneca. Combinado? Então, valendo a partir de agora. Boa sorte pra você. Vamos conferir os prêmios do Saúde Cap? Então vem junto comigo, se você mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região, tem que aproveitar tudo isso, porque, olha, os prêmios dessa semana estão demais. No primeiro prêmio tem um Renegade Custom, no segundo prêmio tem um Hyundai Creta, no terceiro prêmio tem um Chevrolet Tracker e no quarto prêmio tem um Jeep Compass Sport 2.0. Gente, os prêmios estão demais e ainda tem os giros da sorte com 10 prêmios de 2 mil reais pra você concorrer. O sorteio acontece dia 29 de abril, aqui no SBT Interior, às 10 horas da manhã, e é uma realização do Hospital do Câncer de Barretos. O valor do certificado é de só 15 reais, então aproveite e compre o seu ainda hoje, que dá tempo, tá bom? Logo de cara, já quero botar brilho na sua vida, na sua quinta-feira, dá uma olhada aqui no meu brinco, no meu anel. Uau! Fernanda Mazieiro Semi Joias. Fala sério. Olha que coisa mais linda, gente! Gosta, você gosta, né? Então vai lá no Insta dela, Fernanda Mazieiro Semi Joias. Eles entregam em todo o Brasil, as peças têm garantia. E o mais legal, ó, eles estão selecionando revendedores na região de Araçatuba e aqui também em São José do Rio Preto, com ótimas comissões e premiações. Então se você quer uma renda extra, você pode revender essas peças lindíssimas aqui, tá? E, ó, ganhar um dinheirinho, tá bom? Ou se você quiser comprar pra ir numa festa legal, aproveite também. Bom, vamos conversar sobre profissão. Nosso primeiro assunto de hoje. O que você tem vontade de fazer? Esquece. Esquece dinheiro, esquece o que você pode, esquece as possibilidades aí da sua vida, esquece a sua rotina. Pensa só o que você tem vontade. Ai, Mira, eu tenho vontade de ser, sei lá, astronauta. Beleza, tá valendo. Tá valendo, porque é a tua vontade que importa. Vamos conversar com a Dorcas Gutierrez, ela é coach de carreira, tá aqui comigo e vamos falar. Será que existe profissão de homem e profissão de mulher? Tudo bem, Dorcas? Tudo bem. Bem-vinda ao SBT e você, viu? Obrigada, é um prazer imenso estar aqui com você nesse assunto tão gostoso, né? Gostoso. Tão importante pra nós. Então, antigamente, bem antigamente, na época da minha avó, a avó ficava em casa e o avô ia trabalhar, né? O avô ia trabalhar na fábrica. Eu lembro, meu avô trabalhava na Ródia, né? Ródia, antiga Ródia lá de Santo André. Trabalhava lá no torno, trabalho pesado, né? Estou falando do meu avô, né? E minha avó ficava em casa. Então, antigamente, os serviços eram assim, né? Sim. Os mais leves eram pras mulheres e os mais pesados pros homens. Muita coisa mudou de lá pra cá, concorda? Muita coisa. Nós estamos falando de quantos anos, né? Nossa, sei lá quantos. Cem? Nem tanto. Mas muita coisa. Pelo menos aí, uns 40, 50 anos, né? Sim, pelo menos. Muita coisa aconteceu, muita evolução, né? Apesar de que no nosso país ainda a evolução é muito lenta, né? Mas mesmo assim evoluiu e temos grandes mulheres por aí, né? Fazendo história. E homens também fazendo histórias, né? No papel inverso, digamos assim, né? O que foi taxado lá atrás. Hoje já não existe mais isso, né? A gente não está só falando de profissões que eram de homem e que hoje a mulher faz. O contrário também, né? Profissões femininas que hoje os homens também fazem. E então você acha que, no teu ponto de vista, não existe uma profissão que é só de homem e uma profissão que é só de mulher? Não, não existe. Eu não consigo ver dessa forma. Profissão pra homem, profissão pra mulher. E sim, profissão versus habilidades, né? Quais são as habilidades que você tem, né? No que você é muito bom? Então é isso que tem que ser o norte pra sua profissão. E não o sexo, né? Não é o sexo que pode, que deve delimitar a profissão, né? E a questão da força? Porque eu fico pensando nisso. Eu sempre, sempre que a gente fala de igualdade, essas coisas todas, eu fico pensando na força física, né? A força física da mulher. Que nem falam, ah, Mira, você não sabe trocar um pneu. Eu sei, eu sei trocar um pneu, na teoria, né? Mas quando eu vou lá colocar o macaco lá embaixo do carro que eu tenho que pisar, eu não tenho força física pra, às vezes, fazer determinadas funções, né? Isso acontece, isso é normal, isso é natural. Sim. Então, isso entra na habilidade. Entra na habilidade e, assim, você não tem porque você não precisou exercer essa força. Se eu quisesse, né? Se você quisesse, você se capacitaria para tal. Exatamente. Então, assim, a gente pega muito, é, grosso modo, né? Assim, homem forte, mulher frágil, né? Falando de física mesmo. Mas é, será? É, esses dias eu trouxe uma fisiculturista aqui no estúdio. Jesus! Ela tinha um bração desse tamanho aqui, ó. Então, quer dizer, ela se capacitou pelo que ela quis fazer. Ela é uma atleta. Exatamente. E ela ficou assim. Então, assim, são mais, é, são mais crenças que colocam, né? Estilos, né? Força é pra homem e coisa mais leve pra mulher, né? Mas não é a realidade, né? Não é no dia a dia, né? O fato. E a gente pode o que a gente quiser, basta se capacitar pra isso, né? Exatamente. E um homem não vai se tornar fraco porque ele tá exercendo uma profissão feminina, né? Exato. E dizem assim, não tem nada a ver, vai, da sua habilidade. Olha só que legal, né, gente? E, ó, seja pra brindar os bons momentos, né? Ou seja pra conversar com as amigas no bar, vamos falar de cerveja agora. Ó, você vê como o negócio é, né? A cerveja, ela tem conquistado cada vez mais o universo feminino. Quantas amigas suas não gostam de apreciar uma cerveja, né? E você sabia que tem mulheres fazendo disso uma profissão? Mas será que tem preconceito dentro dessa profissão também? Você gosta de cerveja, Dorcas? Eu gosto. Você gosta? Você toma cerveja? Não sou apreciadora da cerveja, mas gosto. E você tem um monte de amiga que também gosta. Sim, tem apreciadores. Tem gente que fala, não, cerveja é amarga, não gosto e tal, não sei o quê. Sim. Mas eu também vejo muitas mulheres, quando você tá por aí bebendo, você vê as mulheres tomando cerveja. Agora, fazer disso uma profissão, gente... É, olha só. Ah, a Mira dá dicas. Dicas? Tá querendo mudar de profissão? Vou te dar uma dica agora, olha lá. As mulheres estão alcançando muitas conquistas ao longo dos anos e estão ganhando cada vez mais espaço no setor cervejeiro. Vamos conhecer a história da Daiane, que é sommelier. O sommelier de cerveja, ele é um profissional que ele é habilitado pra qualificar uma cerveja. Ele é responsável pela análise da cerveja pra ver se ela se enquadra nos estilos em que ela é feita. Ele também é responsável por fazer a harmonização de alimentos com a cerveja. E ele também é responsável pela carta de cerveja dos bares e restaurantes e outros empreendimentos. Então, é ele que vai sugerir quais cervejas é mais adequada pra cada empreendimento. É uma profissão que se popularizou, né, no ramo, mais pelos homens. Mas eu vejo que isso tem se transformado de uns anos pra cá. E as mulheres têm tido mais oportunidades de ir atrás, mais coragem de ir atrás, de estudar a cerveja. E têm sido estimuladas, né, a se profissionalizar nesse setor. E quando a Daiane diz que é sommelier de cerveja, será que rola algum preconceito? Há um estranhamento ainda dentro da profissão. Tem muito preconceito ainda, parece que não, não é mimimi, é real, né. A gente chega num bar, qualquer lugar, se a gente pede uma cerveja e o homem pede um suco, um refrigerante, a cerveja sempre vem invertida. E também questão de estilo, né, se a gente, a cerveja, ela tem as cervejas mais amargas, mais adocicadas. Se pede uma cerveja amarga e uma adocicada, a mulher fica com a adocicada e o homem com a amarga. Todo mundo pode ser e fazer o que quiser, desde que seja apto a fazer isso, desde que queira fazer isso também. Ai, que linda, né, gente? Nossa, parabéns, viu? Show de bola. E eu achei engraçado quando ela disse na matéria, não é mimimi, a gente ainda tem preconceito, né. Sim. Isso tá instalado na nossa sociedade, em todas as profissões? Sim, Miri. O que que acontece? Isso é cultural, né. Então a gente aprendeu lá atrás, nossos avós, né, essa questão da força, do que isso é pra homem, isso é pra mulher. Então o que acontece? A gente não pensa, vai no automático. Ah, é assim, então automaticamente você já tá julgando a mulher que tá ali sentada, você já viu várias cenas, eu já tenho visto muito, várias mulheres reunidas, no final de tarde fazendo e tomando sua cerveja. E aí automaticamente já vem aquele pensamento, nossa, que feio, né, mulher tomando, não era pra ser homem? É. Mas por que isso, né? Esse negócio que ela falou da cerveja vira invertida, né? Isso. Você pedia cerveja e o homem pedia um suco, aí vira, automaticamente o garçom já dá o suco pra mulher e a cerveja pro homem, né. Então... Isso realmente é a questão do automático, né, a gente nem para pra pensar, né, pra quem será a cerveja e pra quem é o suco. Mas é engraçado que na hora que vem dois pratos, eles perguntam, né, de quem é a macarronada, né. Mas na hora que vem duas bebidas, eles não perguntam, né. Ok, vou falar do meu próximo assunto, já vem continuar nosso bate-papo, tá bom? Porque tem uma síndrome aí que tá aparecendo nas crianças, você tem filho, né? Tenho filho, tenho filho de 5 anos e 10 anos. É, vamos falar sobre essa síndrome aí porque tá assustando muitos pais e mães. É a síndrome, gente, mão, pé e boca. Você já ouviu falar? Pois é, então fique atenta. A doutora Gabriela Mazete, pediatra, tá aqui comigo. Tudo bom, doutora? Tudo bom, prazer. Bem-vinda, viu? Obrigada. Na tua profissão, você sabe como é que é? Se tem mais homens, tem mais mulheres? Mais mulheres. Pediatras. Na pediatria, 90% são mulheres. E isso inverteu também ao longo dos anos. Há muito tempo atrás a medicina era homem, hoje a pediatria é 90% mulher. Puxa vida, eu vi um filme esses dias, não vou lembrar qual era, que falava exatamente isso, que mostrava um médico, né, homem, exercendo e a filha dele queria ser muito médica, né? E na época lá eles não aceitavam de jeito nenhum, onde já se viu uma mulher médica, né? Que absurdo isso, né? E que dê plantão, e que cuide da casa, e faça tudo, né? E ainda tudo. Mas as pediatras é isso, porque eu acho que são mães, né, se afinam muito, né, com a pediatria. Que legal, que legal. Ai, que bom, né? De pouquinho em pouquinho a gente chega lá, né, gente? Agora e essa síndrome aí, hein? O que que é isso? É o que anda aterrorizando as mães, né? A síndrome mão-pé-boca é uma, é causado por um vírus, né? É um vírus de um nome estranho, coxac vírus, né? Então as mães ficam meio apavoradas. Mas graças a Deus, como é uma síndrome viral, ela tem um curso benigno, tá? Então dificilmente, raramente ela se complica por alguma coisa. Na verdade o maior risco da síndrome é porque a criança, ela deixa de comer um pouquinho, ela fica mais prostrada, e aí ela pode desidratar. E às vezes precisa de uma internação, pra alguma coisinha, porque ela não tá se hidratando adequadamente. Entendi. E que idade que é frequente aparecer essa síndrome? Isso, a síndrome mão-pé-boca causada por esse vírus, ela acomete principalmente crianças de até 5 anos de idade. Não que crianças mais velhas não possam ter, mas tem muito mais brandos, sintomas são mais brandos. O adulto, ele também pode transmitir o vírus. Normalmente ele não tem sintomas, ele é um transmissor do vírus. Ele lembra o antigo sapinho? Isso, é. Não lembra? Lembra, lembra. A gente vai mostrar fotos depois pra você no próximo bloco, mas você vai ver certinho pra você identificar, né, bem a... Posso falar que é uma doença? Não, é uma síndrome, né? Uma doença. Uma doença, né? Uma doença viral. No caso aconteça no seu filho, mas lembra bem o sapinho antigo, né? Lembra, lembra. Tem alguma coisa a ver ou não? Tem, porque na verdade o vírus coxac, a síndrome mão, pé, boca, pode ser causada por um outro subtipo, né, do vírus. O coxac tem vários, a 4, a 10 e um deles causava o sapinho antigamente, só que é uma forma um pouco mais branda. Hoje o coxac vírus, ele é um vírus que a criança começa com uma febrinha de 38 graus, um pouquinho de dor no corpo, uma prostração e aí logo depois aparecem os sintomas. Mas normalmente começa com um vermelhinho só no céu da boca, uns pontinhos vermelhos que vão evoluir, por fim uma úlcera que parece uma afta. E aí acomete a boquinha, mão, pé, mas não deixa também de acometer outras partes do corpo. Pode ter em nádegas, pode ter na coxinha do bebê, pode ter no braço da criança maior. Então assim, mão, pé, boca são os lugares mais prevalentes que ele acomete, mas pode acometer todo, todo o corpo. No próximo bloco a gente vai ver as fotos direitinho, a gente vai saber se essa síndrome é contagiosa, se você tem que tomar alguma atitude aí, se o seu bebê tiver, se a sua criança tiver, se tiver alguém na escolinha, na creche também, tá bom? Fica aí o recadinho para as professoras e para todo mundo, combinado? Já volto para acabar de conversar com você, tá bom, doutora? Você gostou do meu brinco? Amei. Ah, não é, gente? Eu quero mostrar para você. Maravilhoso. Ó, mais uma vez aqui, Fernanda Mazieiro Semi Joias. Gente, olha o meu brinco, olha o meu anel, muito brilho para você nessa quinta-feira. Gostou? Acesse o Insta deles lá, por favor, porque olha, uma peça mais linda do que a outra. Eles entregam em todo o Brasil, as peças têm garantia e eles estão selecionando revendedoras. Olha que legal, se você quer uma renda extra aí, na região de Aracatuba e aqui em Rio Preto também, com ótimas comissões e premiações. Acesse o Instagram e confira todas as peças, combinado? A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já para bater mais papo. Meio dia e 33, estamos ao vivo, direto de São José do Rio Preto. E agora o recado vai para você, de Presidente Prudente, Aracatuba e região. Vamos aproveitar os prêmios do SPCAP dessa semana que estão demais. Olha lá, primeiro prêmio tem um Renegade Custom, no segundo prêmio tem um Hyundai Creta, no terceiro prêmio tem um Chevrolet Tracker e no quarto prêmio um Jeep Compas Sport 2.0. Os prêmios estão demais e ainda tem os giros da sorte com 10 prêmios de R$ 2.000 para você concorrer. O sorteio acontece dia 29, aqui no SBT Interior, às 9 horas da manhã e é uma realização do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. O valor do certificado de contribuição é só R$ 15,00, é baratinho. Então aproveite e compre o seu ainda hoje para você concorrer, ok? Agora já recebi recadinho elogiando minha roupa. Tá legal essa camisa, né? Curtiu, ó, com nozinho assim. Última moda. Vai bem com tudo. Se eu puser ela com uma leg também vai bem, com uma calça jeans também vai bem. A calça então, gente, show, cheia de bolso. Curtiu, né? Se eu te falar que é de marca. De marca. Tudo de marca boa. É aquela marca que você vê no shopping e você fala, nossa, não vou comprar que é caríssimo. Você faz o seguinte, você vai na Karina Moro Outlet. Porque essas marcas aqui na Karina Moro você vai encontrar com descontos de até 85%. Gente, é um descontão. Grandes marcas com preço de Outlet todos os dias. Não é promoção, é o novo conceito de Outlet em São José do Rio Preto. Então dá uma passada lá. Não são peças com defeito, ok? As marcas que você ama estão lá na Karina Moro. Dá uma passadinha, fica na Independência 3510, ok? Aproveita, tá bom? Vamos bater mais um papo aqui com a minha amiga Dorcas? Porque a gente tá falando das profissões que antigamente eram exercidas somente por homens e hoje também são exercidas por mulheres. E olha que legal. Saiu uma pesquisa nos Estados Unidos que algumas dessas profissões, Dorcas, lá nos Estados Unidos, as mulheres já estão ganhando mais do que os homens. Porque, ó, você sabe, né? Que as mulheres ganham em média 24% menos do que os homens pra fazer o mesmo tipo de trabalho. Ou seja, se aqui estivesse sentado, exemplo, um apresentador homem, ele ganharia 24% a mais. Não, 24 não, né? Eu ganharia 24% a menos do que ele. Exercendo a mesma função do que eu. Dorcas, a mesma coisa. Se tivesse aqui um coach homem, ele ganharia mais do que ela. Né? A gente tá generalizando, né? Eu tô falando isso generalizado. Agora, olha só. Pode voltar, por favor, no comecinho, por gentileza, nos 24. Isso. Então, ó, essa é uma média, tá? As mulheres ganham em média 24% menos do que os homens. Agora, isso tá mudando, né? Isso tá mudando. Então, pode seguir, por gentileza, o texto. Pra fazer o mesmo tipo de trabalho. Esse dado é do Relatório de Desenvolvimento Humano, em 2015, publicado pelo Programa das Nações Unidas, pro desenvolvimento do acordo com o mesmo levantamento. Só que, detalhe, gente, nós, mulheres, representamos 52% da força de trabalho mundial. Deu pra entender? A gente ganha 24% a menos, mas a gente representa 52% da força do trabalho mundial. Mais da metade. Mão de obra barata? Onde é que foi que o pessoal não entendeu ainda, né? Que o negócio é igual. Não, né? Eu não entendo. Se a gente trabalha da mesma maneira, é capacitada da mesma maneira, trabalha o mesmo período, a profissão é a mesma. É a mesma. Diploma é o mesmo. Mesma dedicação, né? A dedicação é a mesma. Pois é. Especialidade é a mesma. Força de trabalho é maior, mundialmente falando. E o salário é menor. Bom, a gente espera que isso mude, não é? Triste a realidade, né? Já está mudando muito lentamente, mas já está mudando, né? Graças a Deus, está mudando sim. Vamos nos agarrar a essa esperança e vamos lutar por nossos direitos, né? Justo. Algumas profissões, como eu te disse, nos Estados Unidos já está realmente a mulher ganhando mais, né? Eu vou mostrar para você quais são essas profissões e por que nós mulheres nos damos bem nelas. Ok? Vamos começar com a primeira, que é a profissão de assistente social. Olha que legal. Nós mulheres nos damos bem nessa profissão, então. A gente se dá muito bem porque a gente tem esse lado materno, fraterno, de querer ajudar, de querer acolher. Então, é nisso que a gente se encaixa muito bem e se destaca, né? Lembrando que a profissão, para ela ser bem exercida, para você ter sucesso, é o seu destaque, é a sua habilidade ali, né? A gente falou, eu falei agora desses dados, tá gente? Mas como eu disse, não estou falando que toda assistente social mulher ganha mais do que homem. Fica claro isso, tá? Isso vai de cada empresa, isso vai de cada cargo, isso vai de cada carreira, né? Tempo de carreira também está envolvido em tudo isso. A outra profissão, promotora de vendas. Área comercial, isso a gente vê que tem crescido muito, né? As mulheres se dão muito bem. Muito, elas se dão muito bem. Eu acho que pelo fato de oferecer oportunidades, de querer agregar. A comunicação na mulher também, ela é mais fácil do que o homem. A mulher é mais comunicativa, né? Então essas coisas, mais uma vez, né? Volto a falar, a habilidade vai acrescentando, né? Muito bem. Isso aí também vai a dica para você que está em casa, como eu falei no comecinho do programa. Está desempregada, está pensando em mandar um currículo, continuar na mesma profissão, às vezes você pode mudar de profissão. Olha que legal, né? Tem tantos cursos, tantas outras áreas que você pode se aventurar e se dar bem. E pode ser uma dessas profissões aqui que elas são as de mais destaque. Ok, pode passar. Consultora médica. Olha que bacana, também estamos nos desenvolvendo mais na área médica. Show de bola. Também é uma profissão, como a própria doutora disse, né? 90% aí das pediatras são médicas. Exatamente, né? As mulheres. Ela, né? A doutora mesmo já tem, né? No hall de trabalho dela, essa comprovação, né? Que a consultora médica está em expansão, está dominando o mercado, né? Digamos assim. A outra, pode passar a outra foto. Profissional de comunicação. Hum, é o que você falou agora, né? Nós mulheres nos comunicamos muito bem. Então, a gente pode investir. Podemos investir, devemos investir, né? Porque isso a gente tira de letra, né? Pra você ver como é engraçado. Em alguns locais, a comunicação da mulher atrapalha, né? Em trabalho em equipe, em local onde você precisa trabalhar em equipe. Muita mulher só dá fofoca, né? Dá muitas conversas. Então, a comunicação, toda habilidade, né? No lugar certo, ela é ok, né? Legal. Usar essa fofoca do salão aí... Exato. Pra uma coisa boa, gente. Exatamente. Vamos usar o nosso favor, né? É, as palavras que a gente falar mais do que os homens, eu vou ver nós duas aqui, ó. A gente já está falando pra caramba aqui, mas está no lugar certo. Ok, e tem mais? Coordenadora de negócios. Olha que legal, né? As mulheres estão conseguindo subir os cargos também, né? Pra coordenação, pra direção e pra altos cargos nas empresas. Eu acho legal falar sobre isso, Mira. A seguinte questão. A mulher, ela é mais ensinável do que o homem, no sentido de que o homem, ele não busca muito, né? Esse conhecimento. Não é pelo sexo. É porque eu acho que já vai fazendo, né? Já sabe que está habilitado e não procura se especializar. A mulher, por essa carga do preconceito, então ela veste mais a camisa. Porque ela quer quebrar esse tabu do preconceito. E aí é onde ela se especializa. É onde ela busca conhecimento e, né? Se destaca. Se destaca, muito bem. E também terapeuta, gente. Olha que bacana, né? Você que quer investir em algo diferente, em algum cuidado, mas ainda pensa, não, não quero ser médica, Mira, mas eu tenho o dom pra cuidar de alguém, pode também investir na hora de terapeuta, que é uma área que está crescendo muito. Muito, né? E o pessoal está mais aberto, né? A terapia, buscando mais. E as mulheres se identificam, né? Mais uma vez, esse lado, né? Maternal, fraterno, da mulher, solidária. E as mulheres se identificam. E o que acontece? Elas acabam tirando de letra, né? Essas profissões. E aí fica mais fácil, você fica mais motivado, e você ganha mais, né? E você aumenta em números, né? Em porcentagem de mulheres nessas profissões. Você, por ser coach de carreira, Dorcas, você recebe muitas mulheres que mudam de profissão, que se realizam na hora que conseguem fazer essa guinada? Ai, muitas mulheres. E o mais interessante é que eu recebo muitas mulheres fortes, né? E aí elas vêm pra mim que elas querem o quê? Mais força. Elas querem mais forças, elas querem aprender mais. E o que é legal das mulheres é essa parte ensinável. Elas vão, elas querem, aí a gente traça o plano de ação, elas entram em ação, executam e se realizam com o resultado que elas mesmas proporcionaram, né? E isso é mágico. Então eu recebo muitas mulheres. Ai, que legal, né, gente? Às vezes é hora de mudar. Quero mandar um beijinho aqui para o Alexandre Santana de Souza. Ele mora em Ipiguá. Um beijo pra você, Alexandre. Muito obrigada. A Joyce, ela é de Piqueirobi, interior de São Paulo. Ela disse que ama o programa. Obrigada, Joyce. Um beijo pra você, viu? Valeu. Boa tarde, Miri. Estou muito feliz que você está abordando esses assuntos. Principalmente o mão, pé e boca. Pois na escolinha do meu filho já tem três casos. Olha só, gente. É a Jaqueline de Pindorama. Ela continuou aqui falando do outro assunto também. Acho que nós deveríamos ganhar mais do que os homens. Pois nós chegamos em casa e ainda temos que cuidar dos filhos e da casa. É justo. A jornada é tripla, né, gente? É justíssimo ganhar mais, né? Também acho, eu também acho. Ou é tudo igual ou não é, né? Ou eles vão lá pra casa também fazer tudo, né? Mas tem muito homem que faz. Tem muito homem que faz também, né? Não tem jeito. Gabriela, olha, aqui a Jaqueline está falando de Pindorama, né? Que já tem o caso na escolinha. Antes da gente mostrar as fotos, eu queria só que você falasse pra gente se essa síndrome, se essa doença, ela é contagiosa. Por exemplo, a Jaqueline com três casos na escolinha, né? E aí, o que ela faz? Ela tira? Ela não deixa a criança ir na escola? O que ela tem que fazer? Realmente, essa doença viral, ela é extremamente contagiosa. Ai, gente. E não deve. A criança que está já com a síndrome, já fez diagnóstico, já tem a lesão, não deve na escola, porque transmite-se muito fácil. Tanto com saliva, a mãozinha que a gente pega no mesmo brinquedo, outra criança vai e pega no brinquedo e leva a mão pra boca. O vírus, ele é expelido em saliva, não só nas fezes. O bebezinho, quem manipula o berçário, por exemplo. Quem faz troca de fralda, às vezes a criança vai pra escola, ela troca a fraldinha do bebê, esquece de lavar a mão, vai e pega na outra criança. Então, é um vírus que é contagioso, ele dissemina muito rápido e muito fácil. Então, a criança não deve ir na escola e mesmo depois que a doença foi, ela dura em média de sete a dez dias, tá? Depois que curou, a criança tá bem, ela ainda continua expelindo o vírus nas fezes. Então, o cuidado que a escola tem que ter, principalmente os berçários, é muito grande. Descarce das fraldas. Descarce de fralda correto, lavagem de mãos o tempo todo, o álcool gel, então isso é fundamental, né? Então, olha aí, você que tem um filho na sua escolinha, mesmo se não tem nenhum caso aí, graças a Deus, você tem que alertar mais ainda os professores e falar se todas essas precauções estão sendo tomadas aí na sua, na escolinha das crianças, ok? Pra evitar com que nenhum caso desse vem. Você falou que até cinco anos e meio, cinco anos e pouco, mas um adulto, um professor pode pegar? Pode, pode, pode. Um adulto, ele pode pegar, às vezes ele tem um sintoma muito brando, uma lesãozinha, só que ele transmite o vírus do mesmo jeito. Vamos ali no telão pra mostrar as fotos, doutora? Vamos dar uma olhada aqui pra você identificar aí. Ai, gente, que judiação, né? É uma judiação. Isso coça? Isso arde? Isso arde, dói um pouquinho, porque são, principalmente na boca, pálato, né? O céu da boca, então acomete bochecha, pálato, então isso incomoda muito, a criança não consegue comer, porque arde. E aí, se espalha. Em primeiro lugar, você falou que geralmente é no céu da boca. Aparece normalmente na boca, e aí começa a disseminar. Tá, então a mamãe tem que ficar sempre de olho dentro da gengibinha, dentro da boquinha da criança. Isso, de olho, porque normalmente é a febre, e aí aparece a lesãozinha na boca. E a febre alta, doutora? 38 graus, em média 38, 38,5. Já dá pra mãe ficar preocupada, né? E não dá vômito, não dá diarreia, não dá nada? Não, não, não dá nada. É só uma febre com uma prostração, criança mais largadinha, e daí aparece a lesão, normalmente de três dias após. Ai, gente, que coisa, né? Vamos passar a foto, por favor. Aqui nós temos a outra foto que são as... Isso, aqui são as lesõezinhas já disseminadas, né? Essas lesões, elas doem menos, né? Porque a mucosa da boquinha, ele é mais sensível. Mas não deixa de incomodar, a criança vai estar mais irritada. É uma criança que tá mais irritadinha. E aí, onde a gente, já pegando o gancho, a gente usa o anti-inflamatório, o analgésico pra controlar esses sintomas de incômodo, de dor. Mas não que vai tratar, porque é autolimitado. Entendi. Imagina a irritação, né? Que deve dar, meu Deus do céu. A criança fica irritada. Então, apareceu as primeiras bolinhas, acho que é bom já tomar uma boa providência pra não deixar ficar assim, né? Tem mais foto? Ah, e a boquinha, gente? Tem, toda a boquinha em volta, né? Isso incomoda muito. E aí, a criança não consegue comer, às vezes nem ingerir líquido. E aí, onde pode... Pode não, normalmente acontece a desidratação, porque a criança não ingere, não toma água, não quer comer, então... E tem a ver com o calor da nossa região, isso também, ou não? Não, não tem nada a ver. Não tem, não tem nada a ver. Sabe, como se fosse um multicária, como se fosse um suor, não tem nada a ver. Não, não, é determinação viral mesmo. É viral mesmo. Não, não, não tem a ver. Olha no pezinho, né? O pezinho, né? Você vê, acomete o pezinho, acomete a mãozinha, a boca. Olha que dó, que dó. É. É bem típico, né? É uma foto bem típica do mão, pé, boca. Aham. Olha só, a mãozinha. Todinho, né? E isso apavora um pouco as mães, né? Isso sobe depois que trata. Desaparece, sete a dez dias as lesões começam a desaparecer, não deixa cicatriz, não tem nada, tá? É uma lesãozinha que vira uma pústulazinha, rompe, a hora que ela solta aquela aguinha é a parte que mais contagia, que passa um vírus pro outro, mas depois ela cicatriza e volta a pele ao normal. Puxa vida. Olha, se você tem alguma pergunta aí, passa pra gente, pra gente conversar no próximo bloco, tá bom? Vou tirar todas as dúvidas com a doutora, aproveite, tá? E sabe com quem que eu vou conversar no próximo bloco? A gente vai mostrar. Nossa equipe foi falar com uma tratorista. É, gente, uma mulher, ó, que dirige um trator. Deve ser uma delícia, né? Já pensou? Passar por cima de tudo assim, tá? A gente deve se sentir bem legal. Muito bom. É, muito bom. Tá, então não sai daí pra você conferir a matéria junto com a gente. E a gente aqui no SBT e você vive falando de coisas gostosas, não é? E agora a gente vai falar de mais uma. Almoço em família. Gente, não é sempre uma alegria? Comida farta, conversas intermináveis, risadas por toda parte, o cachorro com aquela cara de pidão, né? Do lado da cadeira da gente. E no centro da mesa, uma jarra do Novo Tang geladinho. Você sabia que o Novo Tang tem mais sabor de fruta e é baixo em açúcar? Não? Você não sabia ainda? Pois é, então você tem que experimentar, viu? São mais de 20 sabores diferentes, um melhor do que o outro. E olha, vai ser até difícil a família inteira concordar qual sabor provar, viu? Então na dúvida você faz o seguinte, é melhor você ter todas as opções aí. Então que tal no próximo almoço você juntar todo mundo batendo com uma colher numa jarra do Novo Tang? Gente, aproveite, porque olha, eu tenho certeza que a sua família vai adorar. Novo Tang, mais sabor de fruta e baixo em açúcar. Então aproveite e experimente, ok? E vamos lá, porque agora a gente vai conversar com a Rosimara, que nada mais, nada menos, exerce uma profissão muito diferente. Ela é tratorista. Olha que legal. Vamos conhecer. Todo mundo já ouviu a frase, mulher no volante, perigo constante. Mas você sabia que o mundo dos veículos contou com a ajuda de muitas mulheres para que pudesse se desenvolver e chegar aos dias de hoje? Uma delas foi a Berta Benz, considerada a mãe dos automóveis. No Brasil, as pioneiras foram Rosa Helena e Maria José Barbosa Lima. E hoje vamos conhecer a história da Rosimara. Ela é tratorista. Quando eu falo assim, eu trabalho na usina, eu trabalho de tratorista, tem uns que falam assim, fica surpreso. Ah, não acredito, você é tão pequenininha, vê tamanho, mas não vê a força. Ah, você é tão pequenininha, trabalha com trator, tem uns que não acreditam. Aí depois a gente vai conversando e vê que realmente é verdade. Eu trabalho só com homens, né? Tem gente que acha que a gente sofre preconceito, mas não sofre preconceito. Antigamente a gente sofria, hoje não. Hoje os homens estão com cabeça mais moderna, eu creio assim, né? Eu sinto muito orgulho de trabalhar aqui, que é uma profissão diferente, né? E tem muitas mulheres que têm vontade, mas têm aquele medo, aquela cisma. E não pode ter cisma. Tem que ter coragem, força para vencer, porque mulheres têm capacidade igual homem. Ah, os meus filhos, eles têm orgulho da mãe, né? Eu tenho um de 10 anos e ele na escola é aquele, sabe? Ah, a minha mãe é tratorista, ele faz questão de falar para os coleguinhas na escola. E para vocês, mulheres, que têm medo, mas precisam de trabalho, precisam trabalhar, então não tenha medo, tenha força de vontade, fé e foco. Gente, não é legal demais? Yes! Até eu mando nessa, né? Toda. Que legal! Adorei, adorei. E você viu que da hora ela falou que ela não sofre preconceito? Ela trabalha num ambiente muito masculino, ela não sofre preconceito. Por quê? Porque ela faz o trabalho dela como tem que ser feito, gente. Você viu o tamanho do pneu do trator. Exatamente. Sabe o que vale a gente reforçar, Mira? Que as profissões, elas estão ligadas com as habilidades e com os valores. Por isso é muito pessoal, né? Não tem esse negócio de ir para mulher, para homem. O que acontece que a gente falou? Que algumas mulheres se destacam mais em determinadas profissões porque tem a ver com habilidades. Então, flui naturalmente. Além da habilidade, tem a questão dos valores. Por exemplo, a primeira coisa que você falou, a hora que viu, né? Dirige nós. Pensa que poder dirige um trator. Isso, né? Então, se a pessoa é movida por esse poder, ela gosta de se sentir poderosa, esse é um trabalho que encaixa perfeitamente. Então, isso são os valores, né? Se a gente gosta de acolher mais, de estar fazendo o bem, então a gente vai para essa área da assistência social. Então, tem a ver com aquilo que a gente busca, aquilo que a gente anseia dentro de nós. E por isso, quando a gente junta tudo isso, o sucesso é a única resposta, né? Então, assim, quando a gente junta valores, habilidades e o querer, o prazer, não tem para ninguém. Não tem para homem, não tem para mulher. Ou tem para homem e tem para mulher, né? E o que você indica, Dorcas, para uma pessoa que está na profissão já há muito tempo, tanto homem quanto mulher, mas tem vontade de mudar, tem vontade de exercer outra coisa, mas completamente diferente. Por exemplo, um cara que é advogado, vive o dia todo engravatado, em cima, dentro de um escritório, mas o sonho da vida dele é ser chefe de cozinha. O sonho da vida dele é ser estilista, decorador, alguma coisa completamente diferente, uma outra área, né? Ele deve encaixar esse sonho dentro da outra profissão que ele já exerce, para ele ir migrando devagar? Ou ele deve realmente chutar o balde e falar, não, agora eu vou fazer o que eu quero e arriscar? Mira, eu super indico, super indico e é o que eu mais faço, é o autoconhecimento. Ele precisa se conhecer, ele precisa se conhecer para saber como que ele funciona, quais são os seus valores, ele gosta de desafio, se ele é uma pessoa movida a desafio, ele joga tudo e vai se aventurar. Não, ele é uma pessoa mais cautelosa, que gosta de segurança, de ir devagar, com cautela, passo a passo, então ele faz a transição devagar, né? Então, assim, é tudo muito personalizado. Então, a grande dica é se conheça realmente o que você busca, quais são as suas habilidades, o que te motiva, quais são os seus medos, é isso que vai fazer você se encaixar na sua profissão, não é na do outro, não é na X, na Y, é aquela que foi feita para você. E quando a gente se encaixa, gente, não tem coisa mais gostosa, né? Porque naturalmente você prova, né? Você não precisa provar nada para ninguém, mas naturalmente você mostra, vamos dizer assim, aquilo que você está fazendo e faz tão bem que você só vai receber elogios, você só vai, né? Uma mulher na construção civil, ah, meu Deus, uma mulher pedreira, né? Fazendo uma parede. Nossa, não, mas por quê? Gente, se ela fizer aquilo do jeito que ela quiser fazer, ela só vai receber elogios e ela vai ser bem acolhida no meio. E o que acontece? Será que eu verguei aquela parede direitinho? Exato. Docas, obrigada por você ter vindo, foi muito bom o nosso papo. Vou conversar com a doutora Gabriela mais um pouquinho sobre essa síndrome aí, tá bom? Tá jóia. E sucesso para você, valeu. Para todos nós. Obrigada. Doutora, tem muita gente mandando recadinho aqui para a gente, viu? Preocupada com essa síndrome aí, várias mamães. É, complicado. Vamos ver aqui quem que mandou. Boa tarde, Mira. Aqui é a Beatriz, sou de Barbosa, estou amando o programa. Um beijo para você, Beatriz, obrigada. Boa tarde, Mira, é Débora de Pirapózinho, ela tem um bebê de seis meses que vai para a escolinha e na escolinha já tem algumas crianças com suspeitas. E aí, o que eu faço? Manda ou não manda ela para a escolinha? É, assim, precisa mandar, porque a suspeita não é confirmada, a gente fica angustiada, com medo de mandar, mas a gente também às vezes tem que trabalhar e precisa. Agora, se tem um caso confirmado, aquela mãe não deve levar a criança na escola. Quem está doente é que não deve ir para a escola. Exatamente, quem está doente é que não deve ir na escola. Tá, as outras saudáveis têm que continuar. Então, é isso, eu acho que as mães têm que se reunir, talvez, na escola, com as professoras, né? Como é que está? Isso. Como é que estão as crianças? Já foi feita uma vistoria em todas as crianças? Já olhou? É que nem piolho. Exatamente. Vai olhar a cabeça de toda a criançada para ver quem está com piolho. Nesse caso, vamos olhar o céu da boca de todas as crianças para ver se alguém tem uma bolinha? Confirmado, já tem, ok, né? Aí é diferente. Muito bem. Quem mais aqui? A Mira Sou de Itaciba, São Paulo. Ela tem uma filha de quatro meses. É muito perigoso ela pegar esse vírus? Quatro meses. Quanto menorzinho, é mais perigoso, doutora? É, quanto menorzinho, mais grave, porque o bebê, né, quatro meses, ele está começando a desenvolver o sistema imunológico. Então, ela pode ter algumas manifestações mais importantes, né? E a desidratação é mais rápida, então tem que ter um cuidado maior, tá? Nas crianças até um aninho de idade, ela se manifesta um pouco mais intensamente, né? Nossa, gente. Regiane, de Macedônia. Mira, adoro assistir você na hora de almoço. Estou amando o assunto de hoje. Obrigada, Regiane. Um beijo para você, viu? Valeu pela companhia. Mira, sou a Fabiana de Oliveira, de Aracatuba. Amo você. Obrigada. Beijinho. Tenho dois filhos pequenos. Se um pegar a doença, eles não podem ficar juntos? Boa pergunta, irmãos. Ui, 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 ui. É que nem catapora, né? Quando um pega, o outro também pega. É mais ou menos assim. É inevitável o contato dos irmãos. Então, infelizmente, na casa, eu tenho duas meninas. Uma pega, a outra vai pegar. Porque a troca de roupa de cama é o ideal diariamente. Limpar o brinquedinho que a criança entrou em contato e brincou. E aí, tem como a gente controlar muito isso com outro irmão. Então, infelizmente, acaba pegando. Pode tomar alguns cuidados? Lava a mão, uma higiene. Pode, mas é um pouco inevitável, né? Ai, ai. A Júlia de Penápolis mandou a foto do filho Lourenço. Ele pegou. Ela falou que está secando já. Manda beijo. Manda, manda um beijo. Ai, gente. Olha o olho do Lourenço. Mas olha que judiação, como ficou a boquinha. Vê se dá pra mostrar a fotinho aqui do Lourenço, ó. Ela mandou agora aqui no meu WhatsApp. Ô, meu Deus. É. Que todo empipocadinho. Ficou meio branquinho, não dá pra ver. Ó, deixa eu fazer assim pra ver se melhora. Ah, melhorou. Ó, melhorou as pipoquinhas aqui, entendeu? Tadinho. Mas já está secando. Mas, mesmo assim, ele está com uma carinha sorrindo, né? Ai, gente. Criança é demais. Criança é demais. Um beijinho pra você e pro Lourenço também. Espero que ele se recupere logo, tá? E olha, uma coisa. Tem mais uma perguntinha aqui. É a Ana Maria de Birigui perguntando que tem um filho de 6 anos. Se também pegaria. Mas ela falou que sim, né? Sim, pode pegar. Mas os sintomas, depois de 5 anos, são muito mais brandos. É uma lesãozinha aqui, outra ali. A criança praticamente não sente. Doutora, pelo que eu percebi, não é nada tão sério. É sério. Tem que cuidar. Tem que cuidar. Pra que isso não vire uma epidemia. Exatamente. Mas se pegou, a mãe também não precisa ficar super assustada. A mãe não precisa desesperar, exatamente. É uma doença autolimitada, viral. E a gente consegue controlar com analgésico, anti-inflamatório, sem muito desespero. Ah, graças a Deus, né? Então, esse acho que é o principal, gente. Não posso falar que eu não sou médica, mas a gente pode comparar ao sapinho, a catapora. É uma coisinha que, às vezes, pegar, vai sofrer aqueles dias, mas é uma coisa que não vai trazer um grande mal. Exatamente. E pode pegar duas vezes? Pode, mas a segunda vez, quando você pega, porque tem subtipos, lembra? Subgrupos do Coxsack, mas a segunda vez, praticamente assintomático. A criança não vai sentir nada. A minha filha de 5 anos pegou duas vezes, mas a segunda foi completamente assintomática. Porque a febrinha é uma lesãozinha. Ai, meu Deus. Doutora, obrigada por ter vindo. Imagina, que isso. Obrigada. Tudo de bom sucesso para você. Parabéns pela profissão. Obrigada, parabéns pelo programa. Valeu, obrigada. E você aí, você está pensando, né, gente? E a caneca, a Miri? E a caneca? A Miri esqueceu da caneca, porque não vai acabar. A Miri está louca. A Miri não está louca, não. Está aqui, ó. Olha, quem ganhou a caneca de hoje foi a Joyce Rosa Lima, de Fernandópolis. Que linda. Fotona aí. Parabéns, Joyce. Valeu. Muito obrigada. A frase do dia é mão, pé, boca. Difícil, né? Super difícil. Obrigada por você ter acertado a frase, ter mandado tudo direitinho para a gente. A produção vai entrar em contato com você, tá bom? E a caneca chega aí na sua casa. Se você gosta da caneca, toda quinta-feira tem. Então, fala para todo mundo aí. É só ficar ligadinho no programa todo dia, tá? E, ó, vamos fechar assim. Seja feliz. Seja feliz na sua profissão. Do jeito que eu comecei o programa, eu vou terminar. Seja feliz fazendo aquilo que você ama, ok? Se você não estiver feliz, começa a criar dentro de você. Por que eu não estou feliz e como é que eu vou ser feliz? Não importa. Não tem profissão de homem e de mulher, não, gente. Existe só profissão. Ponto. Ok? Um beijo. Fiquem com Deus. Ai, amanhã é sexta-feira. Gente, o programa está demais. Eu espero por vocês, tá? Meio dia e quinze. Beijo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri